Enem todo dia, todo dia uma questão nova do Enem e turma, hoje, a questão de hoje é a questão 143 do Caderno Amarelo do Enem 2022, tá? Se a gente não se conhece ainda, eu sou professor Tiago Araújo, professor de Matemática aqui da Escola de Números. E turma, te inscreve no canal pra você não perder nenhuma questão do Enem que eu tenho respondido todos os dias e não perder nenhum conteúdo voltado pro Enem pra você ser aprovado, tá? E como eu sei que esse conteúdo vai te ajudar, deixa esse joinha pra você estar me ajudando a ajudar mais pessoas e compartilha esse vídeo com seus amigos, tá? E me segue também lá no Instagram, arroba Escola de Números, que é o meu perfil principal. Então vamos lá, turma, sem relação, para a questão 143 da prova amarela do Enem 2022, tá? Então vamos aqui, ó. Questãozinha de gráfico. Normalmente as questões de gráfico são mais fáceis, tá? Então vamos aqui, ó. No período de 2005 a 2013, o valor de venda dos imóveis em uma cidade apresentou alta, o que resultou no aumento dos aluguéis. Os gráficos apresentam a evolução desses valores para o mesmo imóvel no mercado imobiliário dessa cidade. Então você tem que logo perceber que você tem dois gráficos diferentes e aqui no eixo vertical você tem o valor mensal do aluguel e aqui você tem o valor de mercado do imóvel. Então são coisas diferentes, dois gráficos diferentes, informações diferentes, né? Então vamos lá. Normalmente quando são dois gráficos assim ele pede para relacionar. E normalmente quando você quer relacionar, você puxa aí para a porcentagem, razão. Então vamos lá, ó. Aí ele fala, a rentabilidade do aluguel de um imóvel é calculada pela razão entre o valor mensal do aluguel e o valor de mercado desse imóvel. Turma, grava isso. Toda vez que a questão te der uma definição, ó, tá falando que a rentabilidade do aluguel de um imóvel é o quê? É a razão entre o valor de aluguel desse imóvel e o valor de mercado desse imóvel. Então normalmente quando a questão te dá uma definição, ela te pede, ela vai pedir para que tu aplique essa definição. Com base nos dados fornecidos, em que ano a rentabilidade do aluguel foi maior? Então eu quero saber qual foi a maior rentabilidade do aluguel. Então vamos lá. Como é que eu calculo a rentabilidade? Pegando o valor mensal e dividindo pelo valor de mercado. Ou seja, olhando aqui para os gráficos, pegando de cima e dividindo pelo de baixo, tá? Então é isso que nós vamos fazer nessa questão aqui, ó. Turma, para não perder tempo na sua prova, você vai fazer assim, ó. Como já está um embaixo do outro, exatamente um embaixo do outro, nós vamos fazer no próprio gráfico. Então a gente vai fazer assim, ó. Preste atenção aqui para ganhar tempo, ó. Vamos lá. 2005. 630 dividido por 90. Você vai cortar este zero, cortar este zero, perfeito? E você vai dividir 63 por 9. Qual é o número que eu multiplico por 9 que dá 63? É 7. Então a rentabilidade aqui, ó, em 2005 foi igual a 7. Eu vou até colocar em cima para a gente olhar legal aqui, ó. Então eu vou colocar bem aqui na mesma direção, igual a 7, tá? A mesma coisa a gente vai fazer agora. 960 dividido por 120 em 2007, ó. Corto os zeros. 96 dividido por 12, turma. Pensa comigo. Se eu multiplicar por 10, passa muito. Se eu multiplicar por 9, vai dar 90, passa também. Se eu multiplicar por 8, 8 vezes 12, turma, dá 80 mais 16, dá 96. Então a rentabilidade aqui vai ser de 8. A mesma coisa a gente vai fazer agora para 2009. 1.350 dividido por 270. Corto os zeros. Vai ficar 135 dividido por 27. Turma, pensa comigo, ó. Eu quero um número que multiplicado por 27 dê 135. Então eu vou pensar em um número que multiplicado por 7 termina em 5, para poder dar 135 se for uma divisão exata. Ora, qual é o número que eu multiplico por 7 que dá um número terminado em 5? É 5, porque 7 vezes 5 é 35. Então bora lá, ó. Quanto é que é 5 vezes 27? 5 vezes 27 dá 135. Olha que legal. Então 135 dividido por 27 é igual a 5. Bora para 2011 agora, ó. Corto o zero, corto o zero. 180 dividido por 45. Ah, isso aqui você tem que saber decorado, né? 45 mais 45 dá 90. 90 mais 90 dá 180. Então 180 por 45 aqui dá 4. E por último, nós temos aqui, ó. Em 2013, corta, corta. 324 dividido por 54. Turma, tira o 24 e tira o 4. Se fosse 300 dividido por 50, eu já sei decorado que é 6, tá? E 6 vezes 4 dá 24. Então qual é o número que eu multiplico por 64 que dá 324? É o 6, né? 6 vezes 50 dá 300. 6 vezes 4 dá 24. 3 vezes 24. Então a rentabilidade aqui em 2013 foi de 6. Pronto, questãozinha bem tranquila, bem bobinha. Treina em fazer o cálculo mental. Então ele quer saber qual é a maior rentabilidade. A maior rentabilidade foi dada em qual ano? No ano de 2007. Marca aí a letra B de bora ficar fera. E bora se encontrar amanhã para mais uma questão do Enem. Para você ficar fera e ser aprovado, tá bom? Então não esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like aí para você estar dando essa força para o seu Tiago Araújo. Compartilha esse vídeo com aquele teu amigo que tem que aprender a resolver de maneira rápida questões de razão. E me segue também lá no Instagram, arroba escola de números, tá bom? Beijão para vocês, um forte abraço e até amanhã. Valeu e fui! Beijão para vocês, um forte abraço e até amanhã.